Olha, foi em 2019, ano passado, que o River Atlético Clube conquistou um dos títulos mais importantes da sua vida. Sob a presidência do presidente Genivaldo Campelo, que vem revitalizando o clube, melhorando o clube na parte estrutural, na parte também da base. O River nunca teve uma base tão forte como tem hoje em todas as categorias. O CT do River tá uma beleza, grama, é uma das melhores do Nordeste em termos de campo de futebol. De treinamento. Vamos conferir hoje, homenageando a torcida riverina. Tá chegando a hora, hein? Campeonato Brasileiro da Série D. O River buscando acesso pra Série C. Autos também buscando acesso pra Série C, se Deus quiser. Hoje vamos reviver no Cidade Verde Esporte o River campeão do ano passado. Uma festa linda no Albertão. River 3, Autos 0. Na tela. Um jogo esperado desde o dia 20 de janeiro, quando começou o Campeonato Piauiense 2019. Por isso, quando é final, o estádio fica assim, com um ar de festa. Todos sabendo que emoção não vai faltar. Mas uma coisa é certa, só uma torcida vai fazer a festa. Como diria Didino de Castro. No final, a alegria de uns fazendo a tristeza de outros. As duas equipes entrando no gravado do estádio Albertão. De um lado, o River, tentando seu trigésimo primeiro título. Do outro, o Autos, querendo ser tricampeão do estado. Começar a final, podendo perder por 1 a 0 para ser campeão, animou o torcedor tricolor a comparecer em peso. Foi isso que ele fez. Embora sabendo que pela frente, o adversário era simplesmente o atual bicampeão do estado. Aos 24 minutos, o River amplia a sua vantagem sobre o adversário. Após escanteio cobrado, a zaca do Jacaré falha. E a bola fica com Cris Maranhense, que sobe mais alto na dividida com o goleiro Fernando Henrique. Para cabecear de Mancinho e abrir o placar no Albertão. Gol para a torcida tricolor, explodir de alegria. River, 1, Autos, 0. Aos 43 minutos, da direita, a bola chega na cabeça do baixinho Bismarck. Livre de marcação. Ele tranquilo, coloca a redonda no fundo do gol. Carnaval tricolor no Albertão. Aguenta coração riverino. Bismarck, River, 2, Autos, 0. E ninguém segurava o tricolor. Empurrado pela massa riverina, Cris Maranhense toca para Eduardo, que na saída do goleiro faz 3 a 0. É o seu oitavo gol no campeonato piauiense. Artilheiro mais do que isolado. Eduardo, Eduardo, gol, gol dele. River, 3, Autos, 0. O tricolor com a mão na taça. Aldos queria menos um gol de honra. Só não saiu porque o River tem o paredão. O gigante Mondragon para ocupar todos os espaços da meta. Até mesmo quando já está batido. Foi o caso da cavadinha de Netinho. A bola tinha endereço certo. De maneira espetacular, ele conseguiu evitar o gol ao Torrense. Depois do lance, foi só a conta do juiz Diego Silva apitar o final da partida. River, campeão piauiense de 2019. 3 a 0 em cima do Autos. Na premiação do título, antes de receber o troféu de campeão, a Rádio Cidade Verde, 105,3, teve o seu momento na festa. A emissora entregou para o craque revelação do campeonato, João Paulo, prata da casa, esse lindo troféu. É uma homenagem da Rádio e TV Cidade Verde ao João Paulo, revelação do campeonato piauiense. O grupo Cidade Verde também oferece o troféu para o artilheiro do campeonato piauiense. Eduardo, está aqui, ó. Dídimo de Castro vai passar o troféu para esse gigante chamado Eduardo. Eduardo! 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 Parabéns, Eduardo, hein? Pelos oito gols que marcou no campeonato. Depois foi a hora do River receber o tão esperado troféu de campeão, denominado Cesarino Oliveira, homenagem ao saudoso ex-presidente da federação. Festa Tricolor River, campeão piauiense de 2019! A banda de referidos com a bandeira de glória na mão, lutemos com o cantor pela vitória do tricolor. Levemos a nossa série e é o orgulho de nosso torrão. A taça é conquistada com o heroísmo e sem paixão. A banda de Ribeirinho Que beleza de hino... Que beleza de hino, eu ia dizer. Que beleza de hino, é porque eu estava vendo aquele cidadão ali na trava, ele queria arrancar a rede e acabou se enroscando na rede, rapaz. Torcedor fanático esse, viu? E esse hino do River é bonito. Intervalo comercial! Intervalo comercial!